Oi para todos, eu sou o Daniel Cury, do Mr. Charuto. Nosso vídeo hoje é sobre um cigarro da Dan Barton Tabaco & Trust. É este cigarro que eu estou com ele na mão aqui agora. É um Micarida Tricky Tracker No. 552. 552 a gente pode traduzir como 552, mas nesse caso é melhor dizer 552, porque essa é a bitola dele, esse número se refere à bitola. É um charuto robusto, de 5 inches de comprimento, com um ring gauge de 52. O wrapper dele é um wrapper americano, Cornelica Broadleaf. Broadleaf significa a folha que foi exposta ao sol durante todo o seu período de cultivo no campo. O binder é um binder nicaragüense e o filler é nicaragüense também, mas com um toque, com um pequeno detalhe dominicano. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. O Micarida Tricky Tracker é uma versão, a segunda versão do Micarida original, que foi lançado em 2016. Esse Trick Tracker chegou no mercado na primeira bitola em 2019. Então, ele é um aprimoramento, talvez, vamos chamar assim, do Micarida original. Vamos lá, para a aparência dele, a primeira coisa que chama atenção é a banda. A banda é vermelha, né? O Micarida original é azul. E nesse caso aqui, ele me dá a impressão de algo quente, de fogo, alguma coisa assim. Vamos ver se isso se confirma ou não. O wrapper Conerica Broadleaf, como sempre, é um wrapper brilhante, muito oleoso, não sedoso, até pelo contrário, muito áspero. Mas aqui a gente vê o brilho, a gente vê bem essa qualidade oleosa da folha do wrapper. E, como uma outra característica marcante do Conerica Broadleaf presente aqui, é a folha rugosa, áspera. Vocês podem ver nas fotos aí, os veios são muito aparentes, ela não tem a mesma cor. É uma ao tato muito agressiva, vamos chamar assim. E não é bonita também, apesar de ser brilhante, eu não acho bonita. Ela tem essas imperfeições que vocês viram. Alguns pontinhos brancos também, mas nada demais, nada negativo. Vamos agora ver o cheiro, né? O cheiro é maravilhoso. Couro doce, e essa doçura é de chocolate ao leite. Então vamos chamar de couro chocolate ao leite, bem adocicado. E o pé é mais ácido, mais apimentado. Sabe o que me lembra? O Worcestershire, a sauce é o molho inglês. Meio ácido e com cheiro de pimenta. E no wrapper couro doce. Impressionante. Muito bom, dá vontade de ficar cheirando o charuto. Hoje eu resolvi fazer um corte em V. Não tem nenhuma razão para isso. Eu procuro fazer o corte em V acompanhando o alinhamento da banda. É uma maluquice minha, só que eu estava alinhando aqui. Resolvi compartilhar esse dado com vocês. Opa, voou aqui o corte. Parece... Opa, desculpa. Parece um pouco apertado. Começo a fumar, se não der certo eu faço um corte em cruz. Então, vai sair um pouquinho de pedaços de fumo, mas vamos lá. Eu não vou pedir para ninguém assinar o canal hoje, nem dar like, nem comentar. Porque eu quero agradecer a todos que assinaram. Muito legal, o número de inscritos aumentou bastante, o número de comentários. Então, o que eu quero é agradecer a vocês que, sei lá, atenderam o meu pedido. Ou, por causa de vocês, por terem atendido, o canal está chegando a mais pessoas. E talvez essas pessoas também estejam compartilhando e tudo. Então, muito obrigado. Acho mais legal agradecer do que pedir hoje, enquanto eu acendo o Mickey Reed aqui. Parece ser um charuto que é com aquele gosto de carne, salgado. Pesado, muito pesado. Muita pimenta. Eu fiz um retrohale. Não foi agressivo, a importância nenhuma. Foi apimentado, na língua. Nas vias aéreas, ótimo. E esse gosto de carne, de tostado, de gordura. E terra, terra no finish. Muito tostado, o defumado. E não muita pimenta agora no finish. Mais esse oleoso, cremoso, de uma complexidade enorme. Parece que agora tem creme mesmo. Lembrando um Cornéricate mesmo. Mas cremoso. A terra desapareceu. Ficou um sabor de creme. Como se eu tivesse o creme que coloca no café, o creme de leite. Algo dessa monta que eu estou sentindo no finish. E agora as frutas. Pimenta, ácido. E essas frutas, tipo ameixa, frutas escuras. E a pimenta, terra. A pimenta está maior nesse drop. É, vai ser um charuto provavelmente difícil de falar a respeito. Mas vamos lá. Vamos deixar ele queimar. Está começando agora. Daqui a pouco, lá pelos 10 minutos, eu volto. Vamos ver o que vai acontecer até lá. Tem uns 15 minutos que eu estou fumando. Ele está com uma performance ótima. Vocês podem ver na foto aí. A queima está bem legal. E a cinza parece ser bem firme. Ela é muito bonita. Vocês viram até uns tooth. Não sei se deu pra ver direito na cinza. Mas vamos ver se ela é firme mesmo. Ele é um charuto que está queimando devagar. E é um charuto para ser fumado devagar, na minha opinião. Porque os sabores são cada vez mais intensos. E eu não quero fumar frequentemente. Puxar com muita frequência. Primeiro para não esquentá-lo, qualquer charuto. E arruinar esses sabores. E também para não sobrecarregar o meu palato com esses sabores. Porque os sabores realmente são muito intensos. Se mantém mais ou menos aqueles que eu disse. Mas agora eu estou sentindo um sabor predominante ou muito presente de café. Mas um café expresso. Sem nada de diluição, de creme, de açúcar, nem nada. Só aquele peso do café. Vem aquele chocolate meio amargo junto e tudo. Mas muito presente. Com a pimenta ainda só no draw. Nada de pimenta agredindo o retro-rail. Mas eu sinto a pimenta quando eu faço o retro-rail também como um sabor. E ela fica um pouco no draw. E o finish continua muito cremoso e adocicado. Mas com aquele peso da terra, do café, no fundo do meu palato. Entre a hora que eu solto a fumaça e o início do finish, eu sinto um sabor vegetal também. Tipo uma couve. Quase amargo, mas tem um sabor de vegetal. E aquela doçura sempre presente também das frutas escuras, tipo ameixa, passas. É de uma complexidade muito grande e de um body muito alto. Mas cremoso, não é agressivo, não é pesado. Não é só um charuto forte. É um charuto forte, mas rico. E essa cremosidade é muito legal. Os sabores são marcantes, são persistentes, penetrantes e pesam no paladar. Então você tem que saber dosar aí a quantidade de fumaça e a frequência. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho do Trick Tracker como um blend. Como surgiu e tudo. Como eu disse, ela é uma variação do Mi Querida original de 2016. E esse original, essa versão original, ela foi lançada como sendo o segundo blend da Dumbarton Tobacco & Trust, que é propriedade do Steve Saka. E foi o segundo blend, lançado em 2016, sendo que o primeiro foi o Sobremesa, que tem um vídeo review aqui no canal. Esse vídeo foi feito há mais de quatro anos atrás e é onde eu conto, desde aquela época, a história do Steve Saka. Vocês vão poder entender a trajetória dele e a importância dele no mercado de charutos não cubanos, através desse primeiro vídeo. Sugiro que vocês assistam o vídeo do Sobremesa. O Trick Tracker surgiu, a ideia do Trick Tracker surgiu a partir de um projeto chamado Fire Crackers. é um projeto de uma, não é uma fábrica de charutos, não é uma marca de charutos, é meio que uma associação de algumas marcas de charutos, que é presidida por um cara, ou comandada por um cara, que eu vou falar já já quem que é, e que tem sob essa associação chamada de United Cigars, tem algumas marcas muito sofisticadas, que são, por exemplo, o Ara Bay, o Bandoleiro e o Byron. Esse, o proprietário ou o dirigente dessa United Cigars, ele tem uma pequena rede de tabacarias aqui no estado de New Hampshire, que é do lado aqui de Massachusetts, e aqui, por sinal, é onde o Steve Saka mora, em New Hampshire, e é onde a Dumbarton Tabacco & Trust tem seu escritório americano. Essa série de charutos Fire Crackers consiste de petit robustos, que tem mais ou menos, aproximadamente, 3 inches de comprimento e um rig gauge de robustos, 50, 52, por aí. E Fire Cracker é o nome de um tipo, de um dos tipos de fogos de artifício, que é pequeno, tipo uma bomba de São João, um pequeno busca-pé. Quando é pequenininho, é chamado de Fire Cracker. E os charutos têm mais ou menos esse tamanho, com um pigtail longo, simulando um pavio. e isso foi desenvolvido pela United Cigars. Esse charuto é lançado anualmente, tem uma leva desses charutos, próximo do dia 4 de julho, que é quando se comemora a independência dos Estados Unidos. E é a única época do ano, em alguns estados aqui em Massachusetts acontece assim, que é proibido fogos de artifício, que é permitido fogos de artifício. Então o pessoal solta foguete, tudo igual no dia de Nossa Senhora Aparecida aí no Brasil. E todos os charutos dessa série de Fire Crackers são charutos full body e full strength. É um charuto bem pesado, e eu vou colocar aqui pra vocês agora a foto do Mi Querida original, que foi lançado no ano em que o Fire Cracker apareceu como um projeto dentro da Unaira do Cigar. Vocês podem ver aí a imagem dessa descrição que eu fiz do Fire Cracker. Em 2019, o Trick Tracker, baseado nessa ideia do Fire Cracker, entrou no mercado nas suas primeiras vitolas, que foi o 5x52 e o 6x48, que aí leva o nome de 648. Em 2020 foram lançados umas outras vitolas, tem um que parece que o Wingate é 56, um Trick Tracker, e em 2021 foi lançado um 4x48, lembrando ou se referindo à vitola do Fire Cracker, mas não foi dentro do Projeto Fire Crackers. Foi lançado pela própria Dunbarton Tabacco & Trust. Eu estou entrando no segundo terço, na verdade eu já entrei no segundo terço, já tem um tempinho, e os sabores mudaram um pouco, ele perdeu um pouco da cremosidade e a pimenta está um pouco mais acentuada, mas não dá para dizer que ele não é cremoso e nem dá para dizer que ele é muito apimentado. Só houve aí um ajuste nesses dois sabores. Talvez a doçura tenha diminuído um pouco, ele ficou menos suave, se é que suave é uma palavra que pode ser usada com ele. Vamos dizer que ele ficou um pouco mais, levemente agressivo, ele mostrou o mínimo de agressividade, porque ele não tinha nada de agressividade, mas continua ainda surpreendentemente agradável, apesar da intensidade dos sabores e do peso desses sabores que a gente sente. Esse termo, minha querida, que fica simples para a gente, em espanhol a gente entende perfeitamente, mas Nicarágua tem um significado muito peculiar. Quando um homem se refere a uma mulher ou chama aquela mulher de minha querida, ele está dizendo intrinsecamente que aquela mulher é amante dele. Só que não é, essa é a curiosidade lá dos nicaraguenses, não é a primeira amante ou a amante oficial. Parece meio maluquice, mas é. Essa minha querida é uma amante que poucas pessoas sabem da existência dela. Amante oficial é uma amante aceita socialmente, inclusive pela esposa do cara, e tudo bem. Agora, a minha querida, não. Já é uma coisa escondida. Estou só levando para vocês o que eu me informei a respeito desse tema, tá certo? Não estou fazendo julgamento nenhum se está certo ou se está errado. Problema de cada um. Agora, o Steve Saka, exatamente por causa desse significado bem peculiar, é que o Steve Saka escolheu esse nome para o blend, minha querida. O segundo blend que ele criou na sua própria empresa. Foi para mostrar o amor dele pelo rapper Conerica de Broadleaf. E esse nome, além de inspirá-lo por causa desse amor pelo fumo, ele usou a mesma tática, vamos chamar assim, no Trick Tracker. Ele se inspirou no Firecracker, naquela série de Petit Robustos que eu acabei de falar. Porque Trick Tracker, também na Nicarágua, é o nome dado a um tipo de fogos de artifício que eles têm lá, que é, eu não sei exatamente como que é, mas eu só li a respeito, que eles amarram algo parecido com um busca-pé mais longo e soltam aquilo e aquilo solta fagulhas, explode e sai voando para tudo quanto é lado. É usado nas festas populares da Nicarágua, ou pelo menos lá na região onde o Steve Saka produz seus charutos. Eu esqueci de mencionar no início que o Mi Querida, o Trick Tracker e o outro Mi Querida, são charutos nicaragüenses, são fabricados na Nicarágua. E o Trick Tracker vem em três versões. A primeira, até anotei para não esquecer como eles são a receita de cada um. Desculpa. O primeiro é o da Banda Azul, ele tem o rapper Conericad Broadleaf, Binder e Filler da Nicarágua. O segundo é o nosso amigo de hoje, o Trick Tracker. Ele tem Binder da Nicarágua e Filler nicaragüense da República Dominicana, como eu já disse lá no início do filme, do vídeo. E a Banda dele é vermelha, a Banda do Mi Querida original é azul. Existe uma terceira versão, bem mais recente, foi lançada no ano passado, se não me falo a memória, que a Banda é preta. O rapper continua sendo Conericad Broadleaf, tal qual os dois outros. O Binder é mexicano San Andrés e o Filler é composto de fundos de três países, Nicarágua, República Dominicana e Honduras. E a Banda é preta. Escrito Mi Querida também normalmente. Aí a gente pode observar algumas coisas. A primeira é que o rapper se mantém nos três Conericad Broadleaf. Tem pequenas diferenças, eu vou falar já sobre esse aqui. Mas o que o Steve Saka variou, ele trabalhou nessas três versões, foi com o Filler. Ele manteve o Binder, em um deles ele trocou para a San Andrés, mas ele não mexeu no rapper. Ele mexeu nos outros componentes do charuto. Isso é uma prova da habilidade do Steve Saka, da capacidade, das intenções dele e do conceito do Mi Querida, que é baseado no rapper, daquele amor que ele tem pelo rapper Conericad Broadleaf. E eu acho isso muito legal porque ele, além de explorar essas diferentes mesclas de fumos comparadas com o rapper, a mescla de fumos do Filler comparada com o rapper e gerar novos sabores, ele põe abaixo definitivamente essa ideia caduca do puro, charuto puro. Eu vou fumar um puro desse país ou um puro daquele país, como se isso fosse sinal obrigatório de qualidade superior. E definitivamente, na minha opinião, para mim é definitivamente um charuto que está deixando de alcançar outras coisas, uma vez que ele usa fumo de um lugar apenas. Não estou dizendo que puros não são bons. Existem, claro, charutos feitos com fumos somente deste ou daquele país, que são excelentes, maravilhosos, e eu vou sempre querer fumá-los. Mas não quer dizer necessariamente que por ser puro é melhor do que os outros que têm misturas de fumos de diversas origens. Essa ideia, eu acho que o Steve Saka põe abaixo, ele prova que essa ideia é realmente uma ideia bem caduca hoje em dia, com essa variedade de opções que a gente tem no mercado hoje. Todas as três versões do Me Querida, seguindo essa linha aí, elas exploram tudo o que o Connecticut Broadleaf tem para oferecer em termos de sabor. É como se eles cutucassem o Connecticut Broadleaf com os outros fumos para tirar dele o melhor, para oferecer na combinação final sabores que ele só pode oferecer misturado com este ou com aquele fumo. Essa é a grande qualidade do charuto Me Querida. As três versões são full body, terrosas, esse aqui está provando ser, com um finish, segundo a empresa, um finish sujo, achei legal esse termo, para saciar o palato do fumante. Talvez aí mais, aí já é uma maledicência minha, esse saciar aí talvez ligado lá com as tantas amantes que o cara pode ter lá na Nicarágua. Mas em termos de embalagem, de apresentação, os três têm a mesma linha de band, o mesmo design, só variando a cor do fundo. E como quase todos os charutos da Dunbarton, eles vêm em caixas simples, caixas bem despojadas, sem nenhuma glamorização da embalagem e tem a fabricação oscilante. Porque aí mais uma vez a seriedade do Steve Saka, se os fumos que ele usa para essas determinadas versões, tiveram uma safra ruim ou uma safra pequena, isso afeta a produção. A produção vai ser menor, vai ser mais difícil de encontrar e o preço vai subir. Então ele mantém ali a qualidade em primeiro lugar e não a quantidade de charutos fabricados. O Steve Saka é um cara que é um verdadeiro dinossauro aqui na história do charuto não cubano. Esse charuto depois do boom da década de 1990 que eu estou me referindo. Para vocês terem uma ideia, ele foi o cara que estabeleceu a primeira venda online de cigars aqui nos Estados Unidos. Eu estou falando de um tempo em que a dúvida que existia era o seguinte, será que os charutos vão chegar? Será que eles aceitam pedidos no domingo? Para vocês terem uma ideia, a coisa era muito incipiente mesmo. E aí ele já teve essa visão, ele já foi o cara que implementou isso, trabalhando mais no lado da venda, do comércio, não na fabricação, não como um blender. E ele se desenvolveu, trilhou um caminho tal que hoje em dia ele conseguiu ter a sua própria marca. Ele não tem a fábrica, ele usa fábrica de terceiros, mas ele é um blender, ele é o cara que escolhe os fumos, ele é que prepara, indica a preparação de fermentação e tudo. Então é um cara que realmente dominou de cabo a rabo essa história de fazer um charuto. Além disso, ele é um sujeito que, de alguma forma, ele é meio um líder. Ou ele é um cara que representa um grupo de fumantes, ou um perfil de fumantes, que tem uma importância muito grande no mercado e no cenário de charutos não cubanos aqui nos Estados Unidos. São os fumantes, são os fumantes, são os velhos fumantes, não fumantes velhos, idosos, não. Também alguns, obviamente, mas de fumantes experimentados, que sabem reconhecer facilmente o que eles gostam e o que eles querem e que detectam mais facilmente ainda o que não os agrada. E esses caras dedicam uma quantidade diametralmente oposta de respeito a essas duas categorias de charutos. E ele, o Steve Saka, é um cara que meio que faz os charutos que esse pessoal gosta. Um dos caras que faz, mas o Steve Saka tem uma certa liderança, uma certa habilidade de descobrir exatamente o que esse grupo busca em termos de charuto. E aí eu estou falando de charutos de full body, charutos pesados, densos, marcantes. E essa turma não tem o menor problema com nicotina e muito menos com o excesso de nicotina. Charuto, para eles, é uma coisa, digamos, séria. Não é um charuto leve, um charuto médio, um charuto suave. que não fazem parte do paladar e das intenções desse grupo de fumante. E o que o Steve Saka faz é exatamente charutos que vão de encontro a esse perfil de fumante. O Trick Tracker é um charuto que foi feito, desenhado, para ser de body mais alto do que do Mi Querida original. Para isso, o Steve Saka lançou mão de um rapper levemente diferente do original. O que ele usou em ambos é a Cornelica Broadleaf, mas a categoria ou a classificação do rapper do Mi Querida é o Cornelica Broadleaf Médio. No caso do Trick Tracker, foi usado uma folha um pouco diferente, bem mais rara do que a média, chamada de Dark Corona No. 1. Corona aí quer dizer a coroa da planta. Então é uma folha número 1, a mais de cima, que fica exposta todo o tempo em que a planta está no campo, essa folha foi exposta ao sol. Isso dá a essa folha Dark Corona No. 1 uma propriedade de ter mais sabores, de ter sabores mais intensos, de ter mais nicotina e mais óleos. Então é uma folha que joga ainda mais sabores na mistura. Além disso, eu disse lá no começo do vídeo, que tem no Fila um toque, uma pitada de fumo dominicano. E é a presença de uma única folha de um ligreiro dominicano, conhecido por ser extremamente forte. O Steve Sackers se refere a ela como um ligreiro de High Octane, que é de octanagem, eu acho que é em português, uma relação que ele faz com a gasolina, com o combustível da gasolina, que tem maior... mas eu não entendo nada de motor, de gasolina, nem nada, mas a impressão que eu tenho é que é uma gasolina que dá mais poder para o carro, mais power, uma queima maior, uma combustão maior e propulsiona melhor o motor. Então essa é a ideia que ele colocou em prática no filler do Trick Tracker, fazer dele ainda mais forte, ainda mais pesado, com todas essas características que o Mi Querida tem mais acentuado, o Trick Tracker tem de uma maneira mais acentuada. A queima continua ótima, parece que ele está querendo apagar, que eu estou falando demais, ele não está quente, então dá para puxar de novo. Nada que um Double Puff não conserte. E os sabores, vocês viram na foto, eu vou colocar a foto agora, da cinza, exatamente nesse ponto, logo antes de eu começar a falar nessa sessão do vídeo, vocês podem ver queima, estrutura da cinza, tudo bacana, tudo indo muito bem. É cremoso, é entre aspas leve, apesar de ser pesadíssimo, não tem nenhum tipo de agressividade. E essa intensidade não esconde a complexidade do charuto. Isso é muito bacana, porque não dá para fumar frequentemente e eu estou tomando bastante água para limpar o meu palato, para poder usufruir desses sabores. Ele está ficando cada vez mais salgado, a pimenta vai e volta, alguns drops são mais apimentados do que os outros, mas ele continua com toda aquela riqueza de doce, de tostado, de café. Às vezes vem chocolate, a terra sempre, talvez até madeira. E o vegetal, lá no fundo, não tão presente mais. Agora, por exemplo, eu estou sentindo um pouco do vegetal. E o finish é aquele finish longo, agradável, que você continua sentindo a delícia que o charuto é depois que você solta a fumaça e o finish acaba. O gosto que fica, o resíduo que fica no paladar é um resíduo muito agradável, sem nenhuma agressividade, tal qual o draw e o finish. É um charuto e tanto. A linha de queima já está chegando perto da band. Eu quero tirá-la aqui com vocês. Ela parece estar com excesso de cola. Vamos ver se isso... dá para ver cola sobrando aqui. Vamos ver se isso vai causar algum problema. Eu não vou nem tentar com os dedos para evitar qualquer tipo de agressividade aqui no wrapper. Não, saiu muito bem. Não é autoadesiva mesmo, mas ótimo, sem nenhum problema. É uma band ok, né? Ela não é feia, não tem nada disso, não tem nenhuma extravagância também. É uma band bem acanhada até, apesar das cores gritantes. Não é muito bem impressa e tudo. A letra não é muito bem impressa. Ela tem até uma textura na parte vermelha. Não sei se vai aparecer na foto. E um papel muito legal e tudo. Talvez uma letra um pouquinho maior, mais visível. Principalmente para quem já usa óculos, né? Quem não enxerga tão bem assim, poderia ser mais visível. Mas é de fácil reconhecimento também para quem gosta. Então, vocês viram nas fotos, na foto aí, uma foto só. Qual que é a aparência da band do minha querida Tricky Tracker. As outras são idênticas, só que de cores diferentes. Ah, ainda tem aqui um bom bocado ainda. Deixa eu fumar mais. Eu volto quando eu estiver bem no final para dar umas últimas impressões. ou ver se aconteceu alguma alteração no sabor do charoto. Eu já estou chegando no final. Já estou bem dentro do terceiro terço. Ele continua frio, não está esponjoso. Uma construção impecável. E continua com algumas grandes características de sabor. Ele está um pouco mais pesado ainda do que ele estava antes. O peso está aumentando, mas continua sem agressividade. Ele não é um charuto que é forte por ser apimentado, por ser agressivo, por ser rústico. Eu acho que a grande qualidade dele, por ele ter sabores tão intensos assim, é de não apresentar, pelo menos eu não estou sentindo nenhuma nicotina em excesso. A gente sente um pouco agora no final, até a cabeça fica um pouquinho mais leve, mas sem passar mal, sem sentir aquela náusea, nada disso. Eu estou sentindo nicotina, mas numa quantidade agradável, para mim pelo menos. Talvez se não tivesse tido uma boa refeição antes, eu pudesse sentir os efeitos negativos da nicotina. Mas é o equilíbrio desses sabores, dessa intensidade dos sabores, que eu acho que estabelece uma relação legal entre os sabores e torna ele tão agradável, vamos chamar assim. Não agressivo pela falta de pimenta e por causa desse equilíbrio. Mas a cremosidade é que eu acho que dá essa sensação aveludada nos sabores tão intensos assim. E isso mantém ali tudo funcionando junto, faz desse charuto um charuto desfrutável, um charuto bom, apesar da minha preferência não ser por charutos tão intensos, de body tão alto assim. É um charuto realmente que está se destacando muito para mim, entre os de full body, um charuto muito fácil de ser fumado. Ele não é agressivo, eu repito isso de novo. A cremosidade é o grande segredo. Eu continuo sentindo ainda a cremosidade e agora no final, apesar de estar um pouco mais forte, ele está com aquele sabor de carne, aquele sabor de salgado muito bom, dominando e sendo um sabor bem-vindo nessa mistura toda. Não resseca a boca, não fica apimentado, eu repito novamente, não é um charuto que apela para a pimenta para se dizer forte, como algumas outras marcas fazem. Ele está com uma... ele é prazeroso de ser fumado. E o Retro Hail, mesmo com toda essa intensidade de sabores, não é agressivo, repito. Ele traz um pouco mais de pimenta e trouxe agora, nesse draw especificamente, um pouco mais intenso, sabor vegetal, mas continua com a doçura, mesmo estando mais salgado, a doçura está presente, a cremosidade é muito legal. Não é um charuto para iniciantes, na minha opinião, não é por aí. A pessoa que está começando a fumar agora, fumar um charuto desse, pode ser que ache exagerado. É bastante provável que não perceba todas essas nuances. É um charuto com um paladar mais experiente, mais acostumado ao que é excesso e ao que é fraco, para poder situar bem aí no espectro aonde esse charuto se encaixa. E a complexidade exige uma sensibilidade, um conhecimento, uma experiência maior para poder alcançar essa complexidade que ele oferece. Tem gente que pensa o contrário, que todo mundo, independente do nível aí de envolvimento com charutos, deve fumar de tudo. Eu não sou dessa opinião. Eu acho que a gente tem que ir, aos poucos, subindo nessa escala de bode, para poder entender o que o tabaco oferece, para poder aprender a perceber o que cada charuto, que cada fumo, cada receita tem para oferecer. Então, é essa grande experiência com a minha querida Tricky Tracker. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem participar, vocês sabem como. Eu falei que eu não ia pedir. Eu vou agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, dado like, dislike e que também comenta e compartilha. Isso ajuda muito o canal Mr. Charuto. Então, gente, até o próximo vídeo. Até lá. Fumem bem. Tchau.